Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos aqui ao nosso canal. Que Deus abençoe vocês grandemente, como tem abençoado cada um de nós. Mais um dia se inicia, glória a Deus por isso. Aqui gente, na Bahia, no sul da Bahia choveu. Choveu bastante, glória a Deus, estava precisando de uma chuvinha, gente. Vou mostrar as nossas criações, né? Quase tanto tempo que eu não mostro aqui como estão as nossas criações. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Os nossos gansos estão aqui. Daqui a pouco eu tenho que vir cá, trocar água deles, né? Trocar água dele. Mãe vai dar ração, o branquinho está aqui. Aí colocou essa lana aqui, por causa que a fórmula continua bem molhando aqui nos patos, viu gente? Olha só, o lameiro que está aqui. Tem pata botando, ó. Mesmo assim a chuva acaba molhando aqui bastante. Olha só. Os nossos frangos de granja estão aqui. Aí colocou aqui também, ó, porque molha bastante, gente. Eu tenho ovos lá pra ridiculir. Olha aí. Os nossos frangos de granja estão aqui. Tá aqui. Vou mostrar. Aí mãe tirou... Tinha só três galinhas aqui, ó. Mãe tirou porque vai passar aquelas de lá pra cá. Que é maior pra elas, né? Vamos lá. E quem é novo aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva aqui no nosso canal. E ativa o sininho pra receber tocha. Porque é só essa aqui. Assim que eu postar vídeos do YouTube, eu vou estar te notificando. E aqui, gente, olha só. Tá? As nossas outras. Essas aqui que a gente vai passar pra lá. Aqui. Tá os nossos garnizézinhos, né? Aqui tem mais frangos, gente, ó. Frangos e frangos, olha aí. Olha essas meninas. Que bonita. Aqui. Tá as minhas nagasaki, ó. Uma tá até chocando. Aqui estão os meus outros nagasaki. Aqui dentro. Aqui tá uma sura. Os outros machucaram ela. A gente colocou aqui, né? E aqui tá um galo suro. Da raça sura. Gente, aquele galo ali de uma raça japonesa que eu esqueci o nome, né? Tá com uma franguinha aqui. Aí solto, gente. Tem alguns patinhos soltos. Os cocasos estão aqui soltos também, olha aí. Aí lá tem mais... Tem dois patinhos aqui. Aí tem um garnizé aqui da raça nagasaki. E lá tem os frangos e frangas da raça sura. E olha só. A gente tirou os galos de lá, né? Colocou aqui, ó. Um galo e duas galinhas, né? Uma da raça sura e uma outra lá, ó. Né, branquinho? Aí, gente? É assim. Ai, vou pegar um chapu de cabo aqui. Olha o chapu de cabo. Deu quase nada. Só deu uma galha. Olha aí. Hum. Olha, gente. Olha o tamanho. Não sei se no vídeo vai mostrar grande assim. Mas, pessoalmente... É bem grande. Elas estão bem gordas. Bem gordas mesmo. Mas é isso mesmo que eu queria mostrar pra vocês. Como estão as nossas criações aqui. Algumas minha mãe vendeu. Outras minha mãe levou pra roça da minha tia. Deu pra ela. E é isso, gente. Olha só. Agora, né? Trocar a água deles. Pra trazer ração. E é isso. Então, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.